A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Naquele tempo um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e ficando por detrás chorava aos pés de Jesus e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso o fariseu que o tinha convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala mestre. Certo que o heredor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata e o outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. Que coisa boa saber que muitas pessoas que estão em situações delicadas, de falhas, de crises, de erros cometidos, podem ouvir essa palavra agora. Que bom saber que todos aqueles que têm contato com Jesus e temos hoje um sinal, um sacramento precioso, que é o da penitência, ao qual podemos continuamente recorrer e encontrar ali o perdão, a libertação dos nossos pecados. Saber que todos que querem buscar o perdão dos pecados encontram a palavra de Jesus que diz, tua fé te salvou, vai em paz. Queremos hoje recolher em nosso coração todas as situações de pecado, de crise, de dificuldades que possamos nós estar vivendo ou pessoas conhecidas nossas ou gente que nós encontramos pela vida fora. Recolher tudo isso para de uma forma ou de outra permitir que essas pessoas se aproximem de Jesus e nós podemos ser instrumentos do Senhor para elas. Podem ser seus instrumentos, os sacerdotes que absorvem os pecados, mas todos nós que exercemos a misericórdia, a compreensão e vamos ao encontro das outras pessoas. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.